Oi meninas, tudo bem com vocês? Não se assustem por favor. Então meninas, hoje eu vou gravar para vocês um vídeo diferente que é um vídeo indo visitar a casa de uma perfeita. Sim gente, eu estou me arrumando agora vou passar esse olhinho de coco no cabelo. Acabei de tomar um banho e eu vou visitar uma perfeita gente porque assim, ela me convidou, né? Ela primeiro entrou em contato comigo lá no Instagram falando que queria mandar um presentinho, que ela era da cidade aqui da onde eu moro um bairro que eu sei onde que é e tal. Então eu falei, por que não ir lá, né? visitar a minha perfeita, dar um abraço. Eu acho tão gostoso quando vocês entram em contato comigo e permite que, sei lá, que eu conheça vocês. Então assim, vou lá agora, três horas então é uma e pouco, acho que duas horas. Eu estou me arrumando para ir lá ver ela, conhecê-la não sei, não a conheço. E vou lá na casa dela. E aí ela permitiu que eu filmasse para vocês. Então eu falei, ai que bom, né? Vou filmar para as meninas, né? Então assim, perfeito. Se vocês querem que eu vá na sua casa, é só me convidar, gente, que eu vou. Se é pertinho, eu vou. Agora se é distante e tal, aí fica meio difícil, mas se é próximo assim, eu vou de boa e hoje estou indo lá na casa dela. Então o que que eu fiz? Já tomei um banho, estou sem maquiagem, sem nada deixa eu mostrar para vocês como que está minha pele, ó. Minha pele está quase sem mancha por conta do tratamento que eu estou fazendo e estou amando. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar a vitamina C, tá? É uma gotinha assim, ela é transparente, então eu espalho e vou ficar olhando no espelho, gente. Eu espalho assim, ó. Minha pele fica muito seca. Minha pele fica muito seca. Esse é o meu look Então eu vou toda de preto com pink E é isso aí, vamos lá visitar a minha perfeita Estamos aqui parados, vocês acreditam? Estamos procurando o número da casa dela, gente É uma bagunça os números aqui da rua dela Não consigo achar o amor de seu para perguntar E eu não consigo achar a casa dela Eu estou aqui, gente, na casa da minha perfeita Oi! Da Vanessa E eu vi aqui, gente, conheci a casa A casa dela é um mimo, gente Já estou olhando tudo Posso fazer um tubo? Pode olhar Ai, que delícia Aí ela tem o filhinho dela Fala oi Fala oi para as meninas Qual é o seu nome? Gustavo Gustavo, gente, que delícia Fiquei rodando um tempão Perdida Perdida, mas eu encontrei Valeu a pena Valeu É muito gostoso Nossa, é muito bom quando conhece assim É, a gente fica vendo, né? Só pelo... Eu acompanho todos os vídeos, né? Ai, eu falei Nossa, eu vou tentar Não é que eu consigo Ela veio aqui Olha que linda! Ai, adorei, adorei As meninas com certeza vão gostar Vai gostar Quer que eu vá na casa de vocês? Então... Só convidar Só convidar que eu vou Só não pode ir longe, né? Que tem moça que fala assim Paula, eu tô só aqui de Fortaleza Eu vim aqui na minha casa Falei, mas como? Muito longe Como que eu vou, né, gente? Ai, gente, é uma delícia Aqui a casa dela Depois eu vou fazer um tourzinho Na casa dela pra vocês Vou conversar um pouquinho com ela E depois eu ligo aqui Ela fez uma mesa Eu ainda de dieta, amiga E ela fez uma mesinha de café Olha que delícia Azul Ai, que tudo Difícil numa casa que tem azul Só rosa, né? Só rosa E hoje uma amiga na academia Falei assim Ela é louca pra azul Doida pra azul E ela falou assim Pra filha dela Fui comprar pano de prato E a mulher só tinha feito um azul Ela falou Mas eu não acredito Com tantos tons de azul Ela me faz um pano de prato Pano de prato azul Aí a filha dela falou assim Ué, mas chega aqui esse azul Ela falou assim Você não viu minha amiga Ela na academia Só gosta de rosa Ai, não é? É, é coisa rosa Nossa, ela tem muita coisa rosa Ai, que delícia Gente Olha a cozinha dela, gente Que fofura Eu já invadi na casa Meu Deus Uma graça, gente Olha E sem querer Trouxe uma cozinha Que bobina bem Com a cor assim Eu amo essa cor Gente, muito fofa A casa dela Ai, que delícia Meu Deus Que delícia Eu conheci toda Tem meninas Que fala assim pra mim Paula Ai, gente É muito fofa A casa dela Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vanessa, eu amei. Eu amei te conhecer. Olha, você é uma fofa, uma linda, gente. Ela é linda, linda. Acabei de chegar da casa da Vanessa. É, gente. Foi tão gostoso, tão especial. Eu só tenho que agradecer o carinho de você, Vanessa. Muito obrigada, viu? Por tudo. Pelo presentinho. Depois eu mostro pra vocês em outro vídeo. Pelo carinho, pelo café. Olha, pela amizade, pelo respeito. Muito obrigada. Um grande beijo pra você. Eu amei te conhecer. Eu amei na sua casa. Sabe, um beijo pra sua irmã, né? Acho que é sua irmã que você falou que gosta. Eu sou cunhada. Não lembro. Olha, eu só tenho que agradecer. Foi muito especial. Muito bom. Eu amo conhecer vocês. Quando eu falo que vocês fazem parte da minha família. Vocês fazem parte dessa família, sim. E foi tudo muito especial. Desculpa qualquer coisa. Eu amei. Amei muito, muito, muito conhecer você. Você é linda. Uma pessoa incrível. Seu filho muito fofinho. Um grande beijo no coração de vocês. Muito obrigada. E vocês, meninas, que moram aqui na região e querem que eu vá na casa de vocês, é só me convidar que eu vou. Tá? Vou aí, tomo um cafezinho, com a gente conversa, bate papo. E assim a gente pode se conhecer. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se inscreva aqui no canal. Vem fazer parte dessa família. E é isso aí. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.